Leia é de São Paulo, visitando Poços de Caldas pela primeira vez. Em uma semana, ela veio às termas Antônio Carlos mais de três vezes. Está sendo maravilhoso, porque assim, você sente super leve, você vê o efeito realmente. A Edna também é paulistana, irmã da Leia, que aproveitou o passeio pela cidade para experimentar os benefícios da água termal. A gente já fez vários bans, inclusive até com massagem e tudo mais. É muito relaxante, mas a gente sai assim, quando eles avisam que terminou o horário, a gente fala, que pena, mas não pode ficar muito tempo, porque a pressão abaixa, mas é bem revigorante. As termas Antônio Carlos foram inauguradas em 1931. A água daqui é indicada para tratar algumas doenças, entre elas reumatismos crônicos, artrite, atrose, além de ajudar a controlar o estresse e a ansiedade. A Leia tem problema no joelho e percebeu uma melhora após os banhos. Que nem eu, tenho lesão de menisco, meu joelho doía muito e com esses banhos que eu tenho feito, todos os dias melhorou minha dor assim, eu posso dizer 90%. A vida de repórter não é fácil, mas tem seu lado bom. A gente estava aqui fazendo essa reportagem sobre os benefícios das águas aqui das termas Antônio Carlos e me fizeram um convite para que eu tome um banho termal nas termas Antônio Carlos. Você acha que eu vou recusar? Vem cá. Aqui nas termas Antônio Carlos é oferecido uma série de serviços e tratamentos corporais a partir do uso da água termal. Entre eles, banhos, duchas, massagens. É a primeira vez que eu experimento um banho desse. Olha gente, a sensação maravilhosa. A gente se desliga do mundo por 20 minutos. Este tempo é o suficiente para que o organismo se beneficie das propriedades terapêuticas das águas medicinais. Aqui também são feitos tratamentos faciais, manicure e pedicure, depilação, terapias holísticas, medicina oriental e yoga, hidroginástica e natação. Excelente. Estava todo mundo assim cansado. E essa ducha é uma ducha que você toma com massagem, junto. Nossa, saímos daqui assim, fomos direto para o hotel, dormimos a noite toda super bem, muito relaxante. É comprovado realmente que faz muita diferença essas águas. Obrigada. 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 Obrigada.